D30 Impact Protection A tecnologia que está sendo mostrada no vídeo foi descoberta relativamente há pouco tempo, em 1999. Ela é o resultado do trabalho de dois engenheiros britânicos, Dr. Phil Green e Richard Palmer, que trabalharam na Universidade de Hertfordshire. Ao longo dos 20 anos de sua existência, ela revolucionou o mercado de equipamentos de proteção. Hoje em dia, fabricantes de todo o mundo preferem cada vez mais o D30. Em seu estado normal, esse material é flexível e elástico. Quando submetido a ações físicas, as propriedades do D30 mudam e tornam-se incrivelmente duras e adquirem a capacidade de absorver energia de impacto. Os experimentos realizados com D30 são incríveis. Note como ele é enrolado ao redor dos dedos de uma pessoa e submetido a golpes com um martelo pesado. Por incrível que pareça, a mão da pessoa continua intacta. Repare que o material nem mesmo muda de forma com os impactos. A onda de choque é distribuída por toda a superfície, o que elimina o risco de machucar a pessoa. Dessa forma, esse material é ideal para criar proteção para atletas, militares e outras profissões que necessitam de uma segurança maior. A proteção de impactos D30 não atrapalha o movimento e, ao mesmo tempo, garante uma ótima proteção mesmo se for aplicado com uma camada fina. Atualmente, equipamentos esportivos e coletes à prova de balas são feitos deste material. Robô expansível Esta invenção foi criada por especialistas da Universidade de Stanford. Em 2017, os engenheiros mostraram que desenvolveram um robô especial com a capacidade de se expandir em qualquer direção. Essa tecnologia pode ser usada em uma ampla variedade de setores, desde construções até em operações de resgate. Basicamente, o robô mostrado é um tubo flexível e transparente que pode ser inflado e conduzido em qualquer direção. A utilização de robôs flexíveis é muito difícil, no entanto, são eles que podem interagir com segurança com humanos e adentrar lugares de difícil acesso. Vale destacar que o robô pode se mover de modo autônomo. Sua extremidade vem equipada com uma câmera. Um algoritmo especial rastreia a posição do alvo e garante que esteja sempre no campo de visão. Dessa forma, o robô sempre sabe em qual direção deve se mover. Ele faz curvas devido à mudança de pressão em determinadas cavidades. Além disso, a pressão do ar dentro do robô é capaz de levantar cargas que pesam até 70 quilos. O que é o robô é capaz de levantar cargas que pesam até 70 quilos. A polícia tem o dever de verificar os carros constantemente e, na maior parte das vezes, os policiais se aproximam da porta do motorista para checar os documentos dele e acabam colocando suas vidas em risco. As estatísticas mostram que pelo menos 4 mil policiais são atacados todos os anos nessas situações. Especialistas da SRI International encontraram uma saída para este problema. Eles sugeriram arriscar robôs em vez de vidas humanas. O robô que está sendo mostrado foi projetado especificamente para situações em que o policial precisa revistar um carro suspeito. Durante uma revista obrigatória, o policial envia o robô ao invés de fazer o procedimento sozinho. O dispositivo é equipado com uma câmera para que o policial e o motorista possam se ver. A pessoa pode mostrar os documentos para a câmera e tem até mesmo um painel especial para assinatura eletrônica. O robô também é equipado com uma impressora que imprime o recibo de multas, caso seja necessário. Aparentemente, o dispositivo se parece com uma estrutura metálica montada no carro. O equipamento ainda é apenas um protótipo que foi divulgado há poucas semanas. No entanto, já está claro que, muito provavelmente, esse dispositivo será usado em qualquer marca e modelo de carros, para ajudar o maior número possível de policiais. Kitty Hawk Flyer Aquele sonho em que as pessoas serão capazes de voar a qualquer momento está cada vez mais se tornando realidade. Até porque hoje em dia já existe um protótipo de um multicóptero gigante capaz de transportar pessoas. Flyer é a criação da empresa americana Kitty Hawk, que foi desenvolvida e financiada pelo cofundador do Google, Larry Page. Esse avião de um assento está equipado com 10 hélices elétricas que funcionam com baterias de polímeros de lítio. Flyer é capaz de atingir velocidades de até 32 km por hora. Isso tudo com um passageiro a bordo, que pode ser levantado a uma altura de até 3 metros. O dispositivo é feito de material compósito de alta resistência, é leve, aerodinâmico e impermeável. Os desenvolvedores afirmam que sua operação é simples e intuitiva, pois o sistema consiste de apenas dois elementos. The Frog Quando uma pessoa tenta perder peso ou ganhar musculatura, ela enfrenta o desagradável fato de ter que repetir os mesmos movimentos em série. E é exatamente por isso que especialistas de todo o mundo tentam encontrar soluções que deem a essas pessoas mais variedade durante o treinamento. E uma dessas soluções é The Frog. Este equipamento tem um design tão incomum que despertará o interesse até mesmo de atletas experientes. O dispositivo oferece a escolha de treinar cada grupo muscular individualmente ou de exercitar todos eles ao mesmo tempo. O fabricante enfatiza a grande variedade de adaptações do aparelho, para que ele possa ser facilmente ajustado às necessidades de qualquer treino. Por exemplo, no conjunto completo há faixas elásticas para criar mais resistência, com cargas de 4, 5, 9, 18 e 27 quilos. Dessa forma, cada lado do aparelho pode ser equipado com até três elásticos. Esse equipamento vale 1.500 dólares. Ele pode ser fácil e rapidamente montado por uma pessoa, sem a ajuda de ferramentas. Na forma desmontada, o aparelho de exercício praticamente não ocupa nenhum espaço e cabe facilmente na mochila, que vem junto com o kit. Aria Matic 240 Essa varredora automática é um equipamento que economiza tempo e dinheiro gastos manualmente na limpeza de ruas diariamente. A empresa italiana Tecnological Systems by Morrow fabrica tais dispositivos. O modelo mostrado chama-se Aria Matic 240. O equipamento é projetado para trabalhar junto com uma pessoa. No entanto, os esforços do operador são mínimos. Esse dispositivo basicamente é um aspirador elétrico que é equipado com um sistema de reconhecimento que permite que a máquina veja onde o operador está e o segue automaticamente. O dispositivo é compacto e manobrável, o que é ideal para trabalhar em cidades movimentadas e com ruas estreitas. O Aria Matic 240 é capaz de recolher lixos urbanos e industriais. Graças aos filtros integrados, o fabricante diz que as emissões de gases nocivos são mínimas. Note que o sistema de reconhecimento não identifica apenas o operador, mas também as pessoas que estão ao redor, o que melhora a segurança do dispositivo. Caso perceba algum risco de colisão, a máquina para. Esse equipamento pode atingir até 6 km por hora, com tempo de operação contínua de até 10 horas. Já o compartimento de lixo tem uma capacidade de 240 litros. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.